O auditório do Banco Central na Rua da Aurora recebeu na manhã desta quinta-feira técnicos de enfermagem, enfermeiros e condutores recém-formados na primeira etapa de treinamento para a atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ao todo, são 132 profissionais que chegam para reforçar a equipe já a partir do próximo sábado. Os formandos receberam os certificados de conclusão do curso das mãos do prefeito Geraldo Júlio, que recebe os novos profissionais em um momento de transformação da saúde no Recife. Tudo isso vai se juntando ao esforço que a gente já fez, de contratação de médicos, reforma da sede, o SAMU metropolitano agora, tudo isso para diminuir o tempo de resposta. É muito importante quando existe a necessidade de um atendimento, muitas vezes um acidente, o primeiro minuto, a primeira hora do atendimento é fundamental para as consequências daquele acidente, para a qualidade de vida depois. Então, quanto mais rápido for atendido, melhor. E aqui a gente tem feito um investimento muito forte no SAMU para que a população do Recife possa contar bem com esse serviço. De acordo com o secretário de saúde, Jailson Correia, os investimentos direcionados ao SAMU permitem agora uma área de cobertura muito maior. Nós teremos agora nove bases, uma expansão importante do número de ambulâncias. Nós teremos pela primeira vez a frota inteira, ativa, trabalhando. São um total de 22 ambulâncias. E hoje temos reforço de 132 profissionais que passam a compor a nossa equipe. Um reforço importante, a maior expansão que o SAMU já teve desde a sua criação. O dia também foi de reforço nas viaturas. O prefeito entregou oito caminhonetes, 4x4, uma viatura tipo furgão e um veículo de intervenção rápida, que dá suporte nos casos de atendimentos mais graves. O que muda com a chegada desses carros são carros extras para que nós possamos manter uma manutenção de frota regular. Então hoje eu não preciso mais parar uma ambulância, deixar de atender para poder consertar esse carro. Eu tenho um carro que facilmente eu só preciso trocar os materiais e ele já estará atendendo a população de imediato. Quase duas vezes a quantidade de ambulâncias disponíveis. Além disso, esse carro pode ser ativado a qualquer momento. Caso tenhamos uma necessidade, um acidente de maior vulto, mais pessoas que precisam ser atendidas, nós convocamos os profissionais que estão em horário de folga, que podem nos ajudar e ativamos a qualquer hora do dia para atender mais ainda a população da cidade do Recife. Obrigado.